Música Parou? Parou? Titio na área! Caderno Rosa, prova de linguagens, códigos e tecnologias e eu estou aqui com você para nós discutirmos mais uma questão Desta vez é a questão de número 100, não é isso? Então vamos lá Olha eu aqui de novo chachando, a letra da música Olha eu aqui de novo para chachar Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no coro Isso é um desaforo Que eu não posso levar Que eu aqui de novo cantando Que eu aqui de novo chachando Olha eu aqui de novo mostrando Como se deve chachar Vem cá morena linda Vestida de chita Você é mais bonita Desse meu lugar Vai Chama Maria Chama Luzia Vai Chama Zabé Chama Raqué Diz que eu estou aqui com alegria Uma gracinha essa letra, não é isso? Muito bem Temos aqui embaixo a autoria A referência E vamos efetivamente a questão Comigo A letra da canção de Antônio de Barros Manifesta Genial Antônio de Barros Não é isso? Perdemos Enfim Me emocionei Lembrei A pessoa lembrou Da coisa da partida Voltei para cá A letra da canção de Antônio de Barros Manifesta aspectos do repertório linguístico E cultural do Brasil O verso que singulariza Uma forma característica Do falar popular regional É o que? Ele quer Uma Enfim Uma particularidade Que seja característica Da fala popular Não Da fala popular Regional Vem titio Isso é um desaforo Diz que eu estou aqui Com alegria Vou mostrar Para vocês Para esses cabras Vai Chama Maria Chama Luzia Vem cá morena linda Vestida de chita Atenção titio Olho no quadro Esta questão Na verdade Requer de você Candidato Um conhecimento mínimo Sobre variação linguística Quais são as variações linguísticas? Nós temos a variação diacrônica A variação diastrática A variação diafásica E a variação diatópica No passo a passo Para a gente se lembrar Quem assiste as nossas aulas Aqui na internetice Da vida Ou seja na plataforma Ou seja no youtube Já tem um conhecimento bom Sobre isso aqui Variação diacrônica Dia através de Quer dizer A variação através do tempo Antigamente você dizia Boticário Hoje você diz farmacêutico Eu tenho que mudar esse exemplo Porque a coisa já está ficando batida Enfim Depois você tem a variação Diastrática Da língua O que variação diastrática Professor Extrato com X É aquilo que extrai Não é isso? O extrato de tomate Agora o extrato com S Quer dizer camada Os extratos das nuvens Os extratos da terra A estratosfera Então a variação diastrática É aquela variação social Tem a ver com o grau de escolaridade Com acesso a dita norma padrão Ok ou não? Ok Então você tem uma pessoa Que fala Que alguns dizem Que usam o chamado Falar errado O problema Não é isso? Aquilo não é prescrito Pela norma E a pessoa usou Por desconhecimento Muito bem Voltei pra cá Variação diafásica Nossa Estou passando por uma fase ruim Você está passando por uma situação ruim Então a variação diafásica É aquela variação Situacional Eu por exemplo Me dirigindo a você Que é candidato do Enem Que tem uma faixa etária Mais ou menos prevista Eu uso uma certa linguagem Quando eu vou dar aula Para os meus alunos Da graduação Eu uso uma outra linguagem Quando eu vou dar aula Para os meus alunos De pós-graduação Eu uso uma outra linguagem Quando eu vou me apresentar No congresso Eu ainda uso uma outra seleção Gramatical Lexical Estrutural E por aí vai Então Essa coisa de nós adaptarmos A nossa linguagem Ao contexto Tem a ver com a variação Diafásica Aqui eu vou dizer pra vocês Assim que eu cheguei a casa Não é isso? Lá eu digo Ah, assim que eu cheguei em casa Ué, a casa é minha Eu chego como eu quiser Tô falando com meu pai Com meu tio Com a minha mãe Ok ou não? Ok Então, muito bem O que você precisa entender É a lição que fica Desse tipo de variação Que Como popularizou o professor Evalino do Bechara O falante deve ser um poliglota Em sua própria língua Você deve aprender A norma culta Não pra usar em todos os ambientes No botequim No bala, no mercado Na praia Mas pode haver situações Que demandem de você Um comportamento linguístico Mais formal Não que ele seja Mais importante do que o outro Mas é porque ele é mais pertinente Aquela determinada situação Então a variação situacional A diafásica E a variação diatópica Tópico, né? O topos Vem do grego lugar Então uma variação diatópica É uma variação de localidade É uma variação regional Então você tem aquela história Do oimpim, macaxeira, mandioca Você vai variando pelas regiões do país E você tem um mesmo ser Você tem um mesmo item da realidade Que vai mudando de nome Dependendo da região Então essa mudança motivada pela região Ou seja, o regionalismo Tem a ver com a variação diatópica Nós estamos juntos? Sim ou não? Então voltando pra lá Dentro da música O que você não pode confundir? Quando eu digo, por exemplo Diz que eu tô aqui com alegria Esse tô é uma variação de informalidade Quer dizer, olha, gente Eu tô cansado Ora, é uma linguagem formal Agora, eu estou cansado É uma linguagem mais formal Isso não quer dizer Ou não tem a ver Com a região onde se more Isso tem a ver com a situação que você esteja envolvido Ou seja, muitos candidatos ficaram em dúvida Querendo marcar a letra B Dizendo assim, ah, esse tô também não é uma variação Porque tá fora do padrão Calma É uma variação que está sendo proposta pela situação E não pela região Em qualquer lugar Você pode falar dessa maneira Vou mostrar pra esses cabras Agora sim Quando eu digo Vou mostrar pra esses cabras Cabras Nomeia, né? Homem Ou rapaz Enfim Cabras É algo usado em regiões específicas do Brasil Não se usa cabra Naturalmente em São Paulo Não se usa cabra naturalmente no Rio de Janeiro Não se usa cabra Talvez no Rio Grande do Sul Ora Cabras Quando a pessoa usa essa expressão cabra Imediatamente Aquilo remete você a determinadas regiões O Nordeste, por exemplo É o Nordeste, né? Que usa isso? O negócio de cabra, produção Então Presta atenção, Titinho Nós vamos ter como resposta certa Vou mostrar pra esses cabras Que eu ainda dou no coro Variação motivada pela região E não pela situação Ok ou não ok? Aguardo você em nossa próxima questão Grande abraço E até lá